Em Arasatuba tem teatro de graça no domingo, é a peça Mães em Obra, da companhia Vem Vento. A Priscila Andrade está com as atrizes e vai contar tudo sobre esse espetáculo incrível pra gente, né Pri? Boa tarde. Boa tarde pra você, Jéssica. Boa tarde pra todas as mamães e futuras mamães que vão viver a maternidade de uma forma diferente. Gente, essa é a proposta desse espetáculo Mães em Obra. São duas atrizes aqui de Arasatuba que tiveram uma ideia fantástica. Porque da conta da família, dos filhos, viver a maternidade não é pra qualquer uma não, mas não é mesmo. Pra nós mulheres somos. E vale lembrar, viu? Maternidade não é uma fórmula. Cada uma de nós vai viver de uma forma diferente. E essas duas atrizes aqui da nossa cidade tiveram uma ideia tão sensível de trazer um diálogo necessário e importante através do teatro. Eu tô aqui com a Nilzinha Pereira e com a Luana Carvalho. Sejam muito bem-vindas, meninas. Deixa eu entender como é que essa ideia surgiu pra vocês. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde pra vocês. Nós já vínhamos com a ideia de fazermos um trabalho com essa linguagem de palhaçaria. Somos duas atrizes, né? E nos metemos no circo. E logo após, saúde... Você ia espirrar? Ela ia espirrar no meio aqui, né? Não ia chamar a atenção. Cria foco. E aí veio com a Luana essa ideia da maternidade. E eu logo abracei porque é um momento lindo, né? Embora com muitas dificuldades. E esse é o nosso propósito, de abraçar as mamães nessas dificuldades e dizer que elas não estão sozinhas. E Luana, você que trouxe essa ideia e a sua parceira abraçou e vocês montaram esse grande espetáculo com cenas que todas as mães e não mães vão se identificar? Isso. Na verdade, no processo de montagem foi exatamente a nossa preocupação. Pegar os temas mais... eles são comuns, mas são mais difíceis, porque eles são romantizados. A amamentação é romantizada, o sono, a privação do sono. Ou ela é exageradamente, né? A gente fala assim, ah, ninguém vai nunca mais ir dormir. Cada pessoa vai viver de um jeito. E a ideia era a gente passar por essas fases que todas as mamães acabam passando, da sua maneira, e mostrar que é normal, tá tudo bem e que vai passar. Pois é. Tudo isso que a Lu e a Neuzinha estão falando, vocês vão poder conferir no domingo, dia 26, às 4 horas da tarde, lá no Teatro Carlos Gomes, que tá aparecendo na sua tela, Rua Duque de Caxias, número 20, aqui no centro de Araçatuba. Quanto é que é o ingresso? É de graça? É de graça, é no Teatro Castro Alves. Eu falei o quê mesmo? Outro nome? Para, gente. Ele fica na rua. Castro Alves, na Rua Duque de Caxias, número 20, aqui no centro. Ingresso de graça. E como a gente tá falando de teatro e você sabe que o meu sonho tem uma vaga, depois a gente fala isso, é pra gente fazer uma peça, vamos imaginar que você já está no teatro e a gente vai fazer uma cena, ok? Digamos que eu esteja, que, né, eu também posso ser mãe de pet. Ah, vem cá, piritó! Estou se associando com piritó. Ah, meu querido! Ai! Biritó, adora o cachorro! Olha, adora a criança! Biritó, psss, vem cá! Oi, amiga, tudo bom? Nianinha! Nianinha! Biritó, se comporte! Como ela gosta da sua criança! Gente, a mulher tem alergia ao Biritó, desculpa, viu? Seu bebê também? Mas deixa eu dar uma olhada no seu bebê, rapidinho. Ai, Biritó vai ter que passar no pet de novo, gente! Mas que bebê mais lindo você tem! Não, não pode. Não, se a gente tirasse uma foto do... Olha que fofinho! Tira uma foto porque tá cheio de bebê no feed nosso ultimamente! Vamos lá, tira uma foto, hein? Biritó! E vai ser assim mesmo, gente? Eu já tô morrendo de rir aqui, porque Biritó, dona Priscila, é o nome do meu cachorro, vocês acreditam? Ela aproveitou e já colocou ele no meio da peça. Colocou ele no meio da peça. Mas que bacana! Parabéns às meninas pela ideia desse projeto. E com certeza, Pri, vai ajudar a gente também, né? Nós que ainda não somos mamães, mas que logo seremos, né? Quem sabe? E bom que a gente já fique inteirado do que pode acontecer com a nossa vida. Tá imperdível! Então, Pri, só reforça pro pessoal rapidamente. Domingo a apresentação, né? Domingo, lá no teatro... Castro Alves! Castro Alves, às 4 da tarde. O ingresso é gratuito, mas eu vou contar a dica, hein? Chega uma hora antes pra você garantir seu ingresso, porque é muito gostoso. E eu já vi uma prévia, mas é muito legal mesmo. Dá pra se divertir e refletir também. Exatamente! Já aproveita e leva a família toda, inclusive os filhos. Obrigada, Pri! Obrigada, meninas! Bom trabalho pra vocês! Muito bacana ter esse tipo de espetáculo, de cultura, né? Aqui na nossa região. É isso que a gente precisa sempre. Eu vou me despedir delas.